Não é novidade para ninguém, vocês estão acompanhando, a própria imprensa foi a que mais divulgou isso, imagens que nós não concordamos do que aconteceu nos estádios, não só no recente episódio, como episódios anteriores. E veio em defesa da população, daquelas pessoas que querem ir ao estádio, que querem levar seu filho, que querem levar sua namorada, seu esposo, sua esposa, e querem participar daquele espetáculo, porque o futebol é uma paixão brasileira, e quanto melhor for o futebol e esse espetáculo, melhor para quem gosta. Não podemos, com isso, aqueles que não querem ajudar a fazer, irão atrapalhar, então nós queremos proibir aqueles que querem atrapalhar. O que eu quero defender é as pessoas que querem, de forma organizada, ir lá assistir um jogo de futebol. E à medida que você está em grupo lá e fomenta brigas, isso não é o que a população quer, e não é o que eu quero também. Então por isso nós estamos trazendo essa lei, esse projeto, para que a Assembleia Legislativa discuta esse tema. Quero saber qual a opinião dos outros deputados, provavelmente isso vai gerar aqui audiências públicas, e aí vamos ouvir pessoas que podem conhecer mais até de psicologia, de promotores, juízes, enfim. Vamos discutir esse tema aqui na Assembleia. E a forma de discutir é apresentando um projeto de lei. Aí sim eu sei que esse tema vai ser discutido aqui na Assembleia, e tenho certeza que a população, a grande maioria da população, quer que isso aconteça aqui no Paraná. Você acha que muitas vezes essas pessoas, esses torcedores, se envolvem em brigas justamente por estar em grupo, um grupo identificado, com camisa de torcedor organizada? Eu acho, e isso é provado cientificamente. As pessoas que vestem lá um determinado... roupa, não só, colocando de forma roupa, ela trabalha em grupo, ela começa a agir em grupo. Uma pessoa sozinha não toma a iniciativa de sair brigando por aí. Agora em grupo a pessoa fica mais forte. Se eu tiver um grupo junto comigo, eu fico mais forte. E às vezes não meço as consequências. E é isso que tem acontecido, infelizmente, negativamente. Então por isso nós vamos trazer esse tempo para discutir aqui na Assembleia Legislativa, buscando defender a população, aquelas pessoas de bem, e principalmente as crianças que vão em estádios e gostariam de ir junto com o seu pai, e com isso acontecendo, acabam sendo impedidos de ir.